Dona Giselda é moradora da Vila Passos há 15 anos. Ela já chegou a tomar água filtrada que saía da torneira. Mas de uns tempos para cá, a despesa aumentou bastante, mas a qualidade da água, essa diminuiu. O trabalho fica prejudicado, já que o salão precisa de água para funcionar. O poço artesiano, perfurado na Praça Catulo, no dia 23 de julho de 2015, teria vazão de 70 mil litros por hora para pôr fim ao desabastecimento histórico que vive o bairro. Mas... A água saloba, ninguém está satisfeito. Inclusive já veio outras reportagens aqui para fazer essa cobertura e ninguém tomou providência até agora. Com certeza, lá por onde eles moram, lá pelo lado do Calhau, a água não está saloba na torneira. De uns 8 anos para cá, acho que 8 anos mais ou menos, a água se tornou saloba de uma tal maneira que para lavar o cabelo não presta. Cliente aqui reclama. Perdi cliente também por água ser desse jeito. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que beber, eu tenho que comprar. Toda Vila Passos está comprando garrafões de água, coisa que há 5, 6 anos atrás não compravam. Aí o jeito é gastar mais mesmo. Só de água mineral são 6 galões por semana. E a água da torneira só sai limpa assim no início do dia. No fim da tarde já está barrenta e salobra, segundo os moradores. O bairro tem abastecimento de água de 3 em 3 dias. Mas por ser uma região de planaltos, a dificuldade é grande para todo mundo ter água nas torneiras. Socorro para a autoridade máxima da cidade de São Luís para ver se pode fazer alguma coisa com o bairro inteiro. Não é só eu que estou reclamando, é o bairro inteiro. Se você for sair de casa em casa, você vai ouvir a mesma ladainha. A água da torneira está saloba. Tem dias que não vem. Tem dia que vem marrom, a água vem uma lama. A água vem lama. Isso é um absurdo, a água vem lama. A água vem uma lama.